Fritadeira elétrica, dando choque, dando, não sei se eu consigo enxergar ali Saindo, dando um choquezinho, vamos testar a tensão, isolar ela aqui 136 volts, isso quando é desligado, no ligar a tensão cai para 60 Aí desliga, sobe Porque eu acho piratiu aqui Cento e poucos, 90 Vamos ver se tem energia no, pegar um neutro aqui Ela não está aterrada, não está aterrada essa aqui e nem essa aqui